Olá, boa tarde! Hoje quem está tocando a campainha da sua casa sou eu, Lucas Sanseverino. E a partir de hoje eu também faço parte dessa família tão querida que eu vou falando nisso. Espero que eu possa ser bem recebido aí na sua casa, junto com toda a nossa equipe, que é uma família mesmo. Amanhã a Sol está de volta e a apresentação do programa é ela que vai fazer. Mas essa quarta sou eu quem vou entregar os prêmios do concurso Verão da Marabras. Amanhã a gente vai saber quem são os três finalistas. Mas olha só, até a meia-noite de hoje você pode participar ligando pra caramba. Quer saber como? Olha lá. A promoção Cantinho Marabras termina dia 23 de janeiro. Mas ainda dá tempo pra você participar. Ligue 9711 1313. Tecle a opção 1 para Falando Nisso. Depois a opção 1 para concursos. E responda, o que o verão deixa a sua casa mais bonita? A melhor resposta leva pra casa o conjunto estofado e um rack para home theater. Imagina só, você e sua família começando 2012 com uma sala nova. Aproveite, não vá perder. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Ó, então tá combinado. Até meia-noite de hoje você pode ligar quantas vezes você quiser pro concurso Verão da Marabras. E falando nisso, ó. E vem aí também uma promoção muito legal que é o meu sorriso de volta. Falando nisso, você vai escolher uma pessoa pra dar uma prótese completa. Já pensou você voltar a sorrir novamente com toda a sua beleza? Com um sorriso de galante cinema? É, é isso mesmo. Agora a gente vai fazer uma... Né, Pedrão? Imagina aquele sorriso pra conquistar a mulherada, né? Agora vem a nossa mensagem de hoje, tá bom? Eu quero que você abra o seu coração. Porque quando eu vi essa mensagem, eu recebi essa mensagem, eu fiquei muito feliz. Aqui, ó. Num show do Renato Russo, eu gosto muito do Legião Urbana. Ele perguntou pro público assim, Alguém aí já sofreu por um amor verdadeiro? E a plateia respondeu. Já. Aliás, eles gritaram. Já. Achando que ele fosse fazer uma festa. Mas aí ele falou assim, ó. Não. Errado. Vocês estão enganados. Porque o amor verdadeiro nunca vai fazer você sofrer. Pois quem ama, não magoa e nem decepciona. Não busque pessoas perfeitas, porque a gente, a gente não é perfeito. Mas busque pessoas que te valorizem de verdade. Pelo que você é. Pelo que você faz por elas. Você vê? A gente precisa levar isso a sério, né? Você precisa levar isso a sério. Uma mulher bonita desse jeito, né? Tá aí em casa. Pense em você. E escolha pessoas pra estar do seu lado que realmente te valorizem. E você sabe que toda segunda-feira é dia de saúde aqui no Falando Nisso. E hoje a gente vai falar sobre dor. Por que sentimos dor? Vamos saber tudo porque chegou a hora de dicas de saúde. E quem vai falar com a gente sobre dor é a doutora Carla Séris. Olha só, ela é neurocirgiã e também do Hospital Vivali. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vindo. Que bom ter você aqui. Eu tô muito curioso. A gente tava ali batendo um papo e a gente imagina como a dor realmente é um universo, gente. A dor é um universo de assuntos e que a gente, que é leigo, acha que sentir dor é uma coisa normal e nem sabe o que é dor. Você pode... Vamos começar, então, entendendo o que é dor, doutora. Então, dor, na verdade, Lucas, é uma sensação desagradável, emocional também, que ela é decorrente de uma lesão que existe ou até mesmo que não exista, que a pessoa acredite que ela existe. Então, você sente a dor. É uma sensação desagradável. É. Eu senti já várias vezes isso, né? E a gente, homem, não sei, né? A gente tava conversando, ela falou que homem não é tão mais fraco assim que a mulher pra dor, mas eu sinto uma dorzinha no dedinho do pé, eu já fico sofrendo, já, né? Vamos diferenciar a dor aguda pra dor crônica. Que às vezes a pessoa não sabe, ai, tem uma dor que sempre tá nas minhas costas. Essa é a dor crônica? Então, é isso mesmo. A diferença entre dor aguda e crônica é de tempo, né? A gente classifica a dor aguda como uma dor súbita, uma dor que aparece de repente. Essa dor é importante porque ela tá indicando que existe alguma coisa errada acontecendo com você. Então, você tem que ver o que que está de errado no seu organismo. A dor crônica já é uma dor que ela persiste, passou as vezes, você já fez um diagnóstico, já está se tratando e ela permanece. É uma dor que dura um tempo maior. A gente, na medicina, existem várias controvérsias, mas é considerado assim, até três meses é considerada uma dor aguda. Depois de três meses se torna uma dor crônica. Entendi. Quer dizer, uma dor mais difícil controle, né? E às vezes essa dor já tá acima de três meses, não é porque a pessoa deixou de procurar no tratamento, porque se ela tivesse problema no tratamento, ela já teria passado? Exatamente, porque se você tem uma dor e você imediatamente procura um médico, hoje em dia existem vários meios de diagnóstico que você pode descobrir o médico examinando, né? Raio-x, ressonâncias, descobrir o motivo da sua dor. E é daí começar um tratamento e ela pode não se tornar crônica. Então, a gente não pode se acomodar com os três meses, tipo, ah, isso... E além do que, fora as dores, que a gente sabe que a pessoa vai mesmo procurar um pronto socorro, você se machucou, um acidente, tudo isso causa dor. Então, essas dores já vão imediatamente, né? Um apendicite, você tá com muita dor, mas às vezes a gente tem dores, né? Que a gente quer deixar passar, como dor de cabeça, né? Verdade, dor de cabeça. Eu deixo passar sozinha, não tomo energia de... A gente tem uma ligação ao vivo? Alô? Alô? Caiolinha, tudo bem. Pode participar também com o 9711-1313, mandando pra gente uma mensagem, tá bom? Vamos ver, tem o povo fala agora. Alô? Oi, ao vivo, alô. Quem está falando? Boa tarde. Boa tarde. Oi? É Kátia? Oi, Kátia, tudo bem, minha querida? Boa tarde pra você. Obrigada pela participação. Qual que é a sua dúvida, Kátia? Então, é assim, eu tenho essa bendita dor crônica, porque, assim, eu já amanheço com dor de cabeça, já fui em vários médicos, e a dor no corpo, porque a dor no corpo vem, vai acolher uma sua, amanheço com a dor que... Então, é no corpo todo? Dor no corpo todo. A médica falou que é por causa da depressão, já é um sintoma da depressão. Mas eu não tenho nada que passa, que faça passar. A dor no corpo é a hora que a gente leva uma sua, e a dor de cabeça já amanhece com a dor de cabeça. Então, você já acorda com as duas, já? Tanto dor de cabeça... Tá, obrigado, viu, Kátia, pela participação, melhoras aí pra você. Lembrando que a doutora vai dar aqui um conselho, né, uma orientação. Não é o diagnóstico, tem realmente que procurar um médico, fazer os exames. Mas aí, doutora, o que que pode ser isso? Então, Kátia, né? Kátia, pelo que você tá falando, isso que você está relatando, tem o nome de fibromialgia, né? É um tipo também de patologia de dor que acomete o corpo todo, inclusive com dor também, cefaleia, dor de cabeça. E o principal é que a pessoa amanhece muito cansada, como se ela tivesse passado um caminhão mesmo. Ela falou que levou uma surra, né? Tadinha da Kátia. Isso mesmo. Mas isso, Kátia, você precisa procurar o especialista de dor, porque tem controle e você pode ficar bem. Sendo que um dos melhores tratamentos para isso é um exercício físico. Então, você precisa estar com o médico especialista pra ele te orientar nisso. E você vai ter outra vida, né? Esse tipo de dor que tem ainda, Kátia, ela tem cura? Olha, as dores já crônicas, como a gente conversou, elas não têm cura. Elas têm um controle que pode ser um controle de quase uma cura. A pessoa sofre tanto que os 20% que sobra da dor, ela acha que nem tem mais. Então, ela se sente curada. Existe, sim. É que a dor fica bem menorzinha. Bem menorzinha. E a gente vai fazer uma paradinha agora pra conferir as notícias da redação. Internado há um mês no Hospital Samaritano, na zona sul do Rio de Janeiro, Chico Anísio, nosso querido Chico Anísio, ele segue com o tratamento de diálise, iniciado nessa última semana. Infelizmente, o segundo boletim médico divulgado pelo hospital neste domingo, o humorista ainda não tem previsão de alta do seu estado de saúde. É muito grave. O Chico Anísio, ele permanece na CTI do hospital e respirando por ajuda de aparelhos e, por enquanto, não tem previsão de redução do medicamento que está controlando a pressão arterial dele. A gente fica aqui na torcida pelo Chico e também pelas famílias do Pinheirinho aí que estão sem lugar pra morar. Fazendo nossa oração pra que tudo se resolva, mas também torcendo pra que o certo seja feito no nosso país. Bom, daqui a pouco a gente volta e tem muito mais bate-papo. Mas agora tem uma coisa que eu gosto muito, que é o beijo e abraço. Beijo, mãe.